Agora nós vamos ver um vídeo do fã-clube da Marília Mendonça. É, esse clipe foi lançado, o clipe fã-clube foi lançado na manhã desta sexta-feira, Mayari Maraíza, Marília Mendonça, ontem pela manhã, Marília Mendonça ainda ligou para vários fãs para falar que o clipe estava sendo lançado naquela manhã. Ela estava muito feliz, ligou para vários fãs antes de embarcar para o show lá em Minas Gerais. Então o clipe fã-clube, poucas horas antes do acidente, né? Ela estava divulgando esse clipe com a Mayari Maraíza. Olha, eu vou falar, depois daquele show que ele deu, vontade de aplaudir.